Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E na nossa Dica Enem de hoje, eu vou falar sobre mol. Então, o que é um mol, galera? Mol, na verdade, assim como uma dúzia, uma centena, uma dezena, é uma quantidade fixa de unidades. Por exemplo, uma dúzia são quantas unidades? Doze, uma centena. São cem, uma dezena, dez unidades. Um mol, eu tenho certeza que você já pensou naquele numerozinho de Avogadro que está aqui atrás, né? Então, um mol também é uma quantidade fixa de unidades. Então, só que eu não preciso expressar unico e exclusivamente em uma quantidade relativa a unidades. Eu posso expressar um mol de quatro formas diferentes. Vem comigo. Primeiro, eu posso expressar um mol em moléculas. Um mol de moléculas tem quantas moléculas? Um número equivalente ao número de Avogadro. Seis vezes dez a vinte e três moléculas. Se fosse uma dúzia de moléculas, doze moléculas. Se fosse uma centena, cem moléculas. Se fosse uma dezena, dez moléculas. Como é um mol, seis vezes dez a vinte e três. Tranquilo? Primeira forma já foi. Segunda forma, em número de mols. Um mol, dois mols, três mols, quatro mols, cinco mols, duzentos mols. Em número de mols que você tem. Tranquilo? Terceira forma, em massa. Um mol pode ser expresso em massa, mas aí qual é a melhor resposta? Depende. Depende se você está trabalhando com CO2, com o ácido sulfuroso, com a glicose. Por quê? Cada substância química tem a sua respectiva massa molar. Tudo bem? Que é, independente de qual seja a substância, sempre calculada em gramas por mol. Tudo bem? Maravilha! Depois de massa, você tem o volume. Para líquidos e sólidos, a gente trabalha com densidade. Para gases, a gente usa a equação de Clapeyron. Lembra da equação de Clapeyron? Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Então, se você usa PV igual a NRT, quer descobrir o volume ocupado por um mol de qualquer gás na CNTP, que são condições normais de temperatura e de pressão, o valor de temperatura específico e o valor de pressão específico. Temperatura, 273 Kelvin, 273 Kelvin ou 0 graus centígrados. P, pressão, 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Beleza! Então, quando você tem todo e qualquer gás ideal dentro dessas condições, esse gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Sai da equação de Clapeyron. Tranquilão? Só mais uma dica para você, que agora essa dica é dica de ouro, para esse quadrão ficar lindo aí no seu caderno. Pessoal, se eu quiser expressar, ao invés de em número de moléculas, em número de átomos. Por exemplo, se você tem uma molécula de CO2 sozinha, quantos átomos ela tem? Ela tem 3 átomos. Eu tenho 2 oxigênios e 1 carbono. Beleza! Então, uma molécula de CO2 tem 3 átomos. Certinho? Se você tem 10 moléculas de CO2, eu tenho certeza que você pensou no seguinte, pô, uma molécula tem 3 átomos. Então, 10 moléculas tem X. 30 átomos, certo? Você fez 10 vezes 3. Para! Conjela o raciocínio aí. Você fez o número de moléculas que você tem, multiplicado pelo número de átomos que cada uma dessas moléculas tem. Então, vislumbro um macete aí para deixar o seu quadrão mais bonito ainda. Se você quiser expressar o número de moléculas e passar ele para ser expressa em número de átomos, o que você faz? Você multiplica esse número de moléculas pelo número de átomos que você tem por molécula. Então, o número de átomos que você tem em cada uma dessas moléculas que você está trabalhando. Beleza? Aquele espaço esperto para você printar. Tira aí o seu print. Printou? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que essa dica tenha sido muito útil para você. Continua seguindo a gente. Não esquece de entrar na nossa plataforma Bio Explica. Lá a gente tem o curso completo de Física, de Química e de Biologia. E a gente está cheio de exercício, mapa mental. Nós temos podcast de todas as aulas. E, é claro, a gente está aqui de coração, trabalhando muito para que você possa chegar um pouco mais perto de realizar o seu sonho da tão almejada aprovação. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.